O presidente se reunirá hoje à noite com líderes na Câmara, com ministros de Estado e a partir dessa reunião de hoje deve sair inclusive o compromisso com a data de votação ou pelo menos a estimativa da data de votação da PEC do Teto que eu acredito poderá ocorrer até o mês de novembro, no máximo, desse ano. Eu acho que essa é uma sinalização importante, não para mercados, mas para a sociedade brasileira de que há um governo que tem um rumo, há um governo que tem um projeto para o país e é por isso que o PSDB, e falo isso ao lado de uma das principais lideranças nacionais do PSDB o senador Tasso Gerençati, apoia o governo Michel Temer porque acredita que ele tem a consciência clara de que ou avança na direção dessas reformas ou terá um fim muito difícil.